Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Borges, sou estudante do Dartmouth College e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as plataformas que você pode estar utilizando para enviar sua application. Inicialmente eu acho que é legal a gente comentar sobre o que são essas plataformas, só porque eu acho que muita gente chega agora e não entende muito bem qual que é o propósito delas. Então, em linhas gerais, essas plataformas que a gente já vai falar daqui a pouco quais são, elas são mais voltadas para centralizar e reunir todas as informações do estudante, então desde cartas de motivação até boletins, listas de extracurriculares, basicamente tudo que você tem para mandar para as universidades, elas reúnem isso, criam como se fosse um super documento, um dossiê de você, e elas enviam para essas universidades, as quais podem ter acesso, baixar e acabar avaliando o aluno. Então, qual das duas eu devo preencher de fato? De forma geral, não tem muita diferença entre preencher uma ou outra, mas alguns pontos legais a serem mencionados são. A combina application é mais simples de enxuta do que a coalition, então, se você está querendo algo mais prático e ágil, ela é uma ótima opção para você. Além de que ela também abrange muitas universidades, então, muito provavelmente, a sua cola de lista inteira vai estar nela. Agora, do lado da coalition, todas as universidades que estão nela já comprovaram que dão auxílio financeiro para os alunos. Então, se você está querendo filtrar de forma rápida e aplicar para universidades que somente dão bolsa, essa é uma forma legal de fazer isso. Mas a gente, pessoalmente, não encoraja muito isso, porque não surge muito efeito em comparação à common application. A Brasil recomenda que você preencha a common application não só porque ela é uma forma mais ágil e prática de você mandar seus dados, mas também porque ela é uma forma mais amplamente utilizada. Também acho que é legal mencionar aqui rapidinho que algumas universidades têm sua própria plataforma. Então, por exemplo, o MIT não aceita nenhuma application através da common application nem através da coalition, porque ele tem seu próprio sistema que você tem que se cadastrar lá e mandar por lá. Então, também é importante pesquisar isso para ficar ciente e não ter nenhum problema no final. Por fim, só quero falar que nenhuma dessas plataformas tem vantagem em cima da outra. Então, se você está pensando em mandar pela common application porque você acha que vai ter mais vantagem do que quem está mandando pela coalition, eu posso te afirmar que isso é mentira. Então, realmente, sinta-se à vontade para escolher a plataforma que fizer mais sentido para você e que você se sente mais confortável. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Então, se vocês querem mais informações sobre isso da fora, por favor, assine o seu grupo no Facebook, o Biscuit, ou mande um e-mail para a gente através de biscuit.golbrasa.org. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!